dia a dia mesmo, não vou nem ler mensagem, a não ser que eu perceba que a mensagem é assunto comercial, mas esses comentários de acho ou não acho, o whatsapp e tudo, eu não vou nem ler. Porque eu não estou a fim de ficar irritado, eu fico irritado quando eu ouço o absurdo. Mas já vieram me contar de um amplificador, um tal amplificador que tem centenas de transitores pequenininhos, e que o amplificador é caríssimo, que o amplificador é especial, e que dizem que o som é muito bom. Eu disse, não pode ter som muito bom, 100 transitores, 200 transitores pequenos, por causa da capacitância entre base e emissor. Uma porcaria de um amplificador desse, vai ser abafadíssimo, vai ter um tempo de subida péssimo, ele vai ser um horror, ele não pode. O cara falou, não, porque nos fóruns, é sempre os fóruns dos audiófilos, né, esses caras, puta, puta merda, cara. Dizem que é caríssimo, só faz por encomenda, eu disse assim, deve fazer encomenda para trouxa, para trouxa. O cara está ouvindo uma merda de olho, que som bom, está ouvindo, olha, ele é suave, não tem aquele agudo irritante, não, não, não é que não tem agudo irritante, não, é que ele não tem agudo. Centenas de transitores, em paralelo. É, queima um, acabou o amplificador. Meu Deus do céu, eu não leio zap zap hoje mais, porque hoje eu já estou irritado. É muita merda no meu ouvido.